Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E temos chegadinha, gente, em uma caixinha, mas assim, olha, pesada, compacta Que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir juntos com a ajuda do meu super estilete, lógico Vamos lá abrindo, tá tudo lacradinho, tá vendo? Tá até dizendo aqui pra não receber se o lápis estiver violado Tá tudo muito direitinho, então vamos lá escutar os barulhinhos, né, gente? Aqui os plásticos, rasgando o papel, ah, sim, gente Temos uma chegadinha aqui muito, muito interessante, pelo jeito Eu vou mostrar a caixinha, aí eu rasguei, eu rasguei a caixinha, não tem problema Ui, nossa, tá bem embalada, olha aqui a caixinha, quem traz essa caixinha pra gente? Quem traz, quem traz, quem traz? Adel, Adel mandou pra gente Que será que ela mandou, hein? Vamos ver o que a Lídia mandou Então, ó, vem tudo assim, né? Vocês viram já eu abrindo Aí, tudo envolto, tá vendo? Tá vendo? Aí, vamos ver o que que tem aqui dentro Que será que ela mandou? Gente, a caixinha tá pesada Vamos ver esse aqui, é o Frejos, o de Parfum Frejos, que será que é? Vamos ver aqui Primeira, hum, primeiras impressões, tá, gente? Vocês sabem disso Nossa! Ai, que gostoso! Gente, pra essa época agora Hoje tá assim, um dia que eu não sei dizer pra vocês se tá frio, se tá calor Tá uma coisa estranha Nossa, que delícia Hum, depois vou marcando pra vocês aí, tudo que é, o que não é, tá? Mais um, vamos lá Ai, nossa, gente, esse vai fazer sucesso Fréjos O que será que é, hein? Hum, vamos ver esse outro aqui Esse já tem um líquido um pouquinho mais escuro, tá vendo? É, White Flower, qual será esse? Vamos ver Ó, não fica Nossa, esse aqui é floral mesmo Nossa, esse é floral Gente, eu conheço Vamos lá, mais um Tô tirando aqui um com vocês, não sei quantos tem Vamos aqui descobrindo juntos Mais um Vamos ver Qual é esse aqui? Add one Add one Tá vendo? Vamos ver Vamos colocar esse aqui Aqui nas costas da mão Ui, foi errado Peraí, aqui Nossa, que limãozinho Não, não é limão Que cítrico gostoso Ah, que cítrico gostoso, gente Nossa, que delícia Uma saída cítrica muito gostosa Bem impactante, hein? Hum, que delícia Vamos ver Nossa, mas tá Tá tuchado aqui, gente Olha Vamos ver Tem mais aqui Tem mais aqui Vamos ver Não importa que foram três, hein? Vamos ver O que mais tem aqui O botany Que vocês falam tanto dele Que vocês falam tanto Ela me mandou Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Assim Ó, pode ver Não fica oleoso, tá? Esse aqui, ó Esse outro que eu passei O A de Ai, agora eu esqueci Esse recente que eu falei Tá vendo aqui? Olha, eu passei No dorso aqui da mão, ó Tá vendo? Tá meio brilhante ainda, olha Mas não é oleoso Daqui a pouco vai secar E amo isso, hein? Hum, muito fresco Verde Muito gostoso, hein? Vamos ver, ó Agora tem mais um E acabou Mostrei tudo pra vocês Vamos lá Mostrar esse outro aqui O que será que tem? Gente, cada coisa linda É perfume mais intenso É perfume mais fresco Adele Candy Eau de Parfum Tá vendo também? Todos os Eau de Parfum Adele Candy Vamos ver aqui Vou colocar no dorso da mão Esse veio Não errei, não Ah 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 Gente Temos cupom de desconto Lá na Adele Se você se interessou Por algum desses Ou por algum outro Que já tem lá Tem uma playlist enorme Aqui Adele Dei uma olhadinha E aí você usa Perfume Nosso Tudo junto Em maiúsculo E você tem 10% De desconto São perfumes Determina E determina A ordem dos vídeos Vocês sabem disso Né? Escrevam aí Um abração Para todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume Nosso De cada dia E aí Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau